Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de visitas a aquários pelo mundo aqui do canal. Eu sou a professora Rafaela Duarte, formada em Ciências Biológicas, Mestre em Ecologia Aplicada e Diretora Executiva do Instituto Bióicos. No vídeo de hoje, vou mostrar para você um pouco sobre o Aquário de Santos, o aquário mais antigo do país e que até hoje está a serviço do meio ambiente e da população. Vale ressaltar que os aquários modernos são ferramentas muito importantes para a educação ambiental, pesquisa e, consequentemente, conservação dos oceanos. Esse conteúdo tem o apoio da National Geographic Society, Bióicos Cursos de Biologia Marinha e Canudo Produtos Sustentáveis. Confira os links na descrição. A cidade de Santos fica localizada no litoral sul do estado de São Paulo. A cidade é um importante centro comercial e abriga o maior porto da América Latina. Cerca de 500 mil turistas visitam a cidade todos os anos, atraídos pela sua beleza cênica e pelo seu passado. Um dos principais pontos turísticos da cidade é o Aquário Municipal de Santos, o primeiro parque inaugurado no país, em 2 de julho de 1945 e, neste ano de 2021, completará 76 anos. Em sua inauguração, contava com apenas mil metros quadrados de área e 50 tanques, sendo o primeiro e maior aquário brasileiro na época, o que rendeu ao lugar uma posição no Livro dos Recordes em 1995. Em 2006, o Aquário de Santos foi reinaugurado no formato atual, com uma arquitetura mais moderna e acessibilidade, aumentando sua área de pouco mais de mil metros quadrados para quase 3.300 metros quadrados. O local conta com uma grande variedade de animais, desde pequenos invertebrados até mamíferos marinhos, abrigando, no total, 150 espécies e cerca de 4.000 animais. Parte da história do aquário é contada pelos lobos marinhos Macaé e Macaézinho, que ficaram famosos na cidade e, após o seu falecimento, foram taxidermizados e transferidos para o Museu de Pesca de Santos, e por lá continuam fazendo seu papel para a conservação dos oceanos. O tanque oceânico é um grande reservatório de 5 metros de altura e capacidade para 350 mil litros de água salgada, decorado com uma paisagem rochosa em relevo que imita o fundo da costa brasileira. Nele, nadam animais de fundo, diversos tubarões lixa, arraias, salemas, robalos e caranhas. Já o tanque amazônico, que é a junção de três tanques menores, possui trompos de árvores em decomposição, cipós e plantas, que simulam uma floresta inundada, tal como os fundos dos rios da Amazônia. Neste tanque, podemos apreciar diversas espécies, como tucunarés, aruanãs e o pirarucu. O tanque das tartarugas possui cerca de 10 metros quadrados reservados para os animais nadarem, além de abrigar as grandes tartarugas de pente, também conhecidas como verdadeiras. A cenografia do ambiente imita o hábitat natural das tartarugas, que frequentam os costões rochosos e recifes de corais. O Aquário Municipal de Santos é o único no país a expor as tartarugas de pente, animais que foram muito caçados por causa do seu casco, que era comumente utilizado como matéria-prima de artefatos, como pentes e armações de óculos, ressaltando a importância da conservação desta e de outras espécies de tartarugas marinhas. Me escreva nos comentários se você já visitou o Aquário de Santos e me conta também qual animal mais gostou de conhecer no vídeo de hoje ou em sua visita. Para o tanque dos pinguins, a área de visualização é dividida em dois tanques especialmente climatizados, imitando a região da Patagônia. Neste tanque, residem quase 40 pinguins, que chegaram às praias do litoral por força das correntes marítimas, que foram recolhidos, tratados e hoje vivem no Aquário. Inclusive, foi lá que nasceu o primeiro pinguim cativeiro do país, em 16 de novembro de 2001. Além de todas essas atrações, o Aquário de Santos apresenta o tanque de toque, onde estão diversos pequenos animais marinhos, como ouriços, anêmonas e estrelas do mar, onde os visitantes podem tocá-los com a supervisão e coordenação de um monitor da instituição. Assim, finalizamos mais uma visita a Aquários pelo Mundo. Se você gostou do nosso vídeo e quer conhecer mais sobre o nosso trabalho no Instituto, acesse nosso site, bioicos.org.br. Por lá, você apoia o Instituto, apoiando a você mesmo, se inscrevendo nos nossos cursos e adquirindo os nossos e-books. Além disso, lá no portal, você também encontra conteúdos de divulgação científica oceânica gratuitos, como artigos e podcasts. Para fazer uma visita virtual ao Aquário, confira o link na descrição. Até a próxima visita!